Já que não será permitida a entrada da torcida alvinegra no Allianz Parque, no derby desta noite, a principal organizada acompanhou o último treino, levando apoio ao líder do Brasileirão. É muito importante, o torcedor está sendo muito importante desde o começo, principalmente depois do jogo contra o Palmeiras, que vem a entrega, esses jogadores correndo muito dentro de campo, se doando bastante, mas partiu aqui do Alessandro, com alguns jogadores, a ideia de chegar próximo a eles. Os jogadores agradeceram a presença dos quase mil alucinados pelo Timão, e olhando assim, parece que o time está tranquilo, né? Nove pontos de diferença para o segundo colocado, o Flamengo, mas é derby, e Carilli sabe da pressão que pode surgir nesta noite. Não tem jeito de ficar tranquilo num jogo desse, cara, não tem. O que dá tranquilidade é que o time tem uma forma ideal de jogar, que sabe muito bem o que tem que fazer dentro de campo, mas num jogo desse tamanho aí não tem como ficar tranquilo, pode ter certeza.